É, e a falta de respeito nessa pandemia vai além das pessoas que furam fila. As festas clandestinas também são uma preocupação. Em Prudente, a Prefeitura criou um canal online para denúncias. Manter o restaurante de pé em meio à turbulenta crise causada pela pandemia é desafio dos grandes para o Paulo. O empresário e vários outros colegas reivindicam desde o ano passado a liberação do atendimento presencial, cumprindo os protocolos sanitários. Em Prudente, o sinal de alerta está aceso para as festas clandestinas que têm sido pedra no sapato para reduzir o número de contaminados. Eventos que têm comprometido o posicionamento da região nas flexibilizações. E os empresários dizem que estão pagando pato por conta dessas aglomerações. Não são os bares e restaurantes os grandes responsáveis pela propagação da Covid. E sim essas festas clandestinas, essas aglomerações que acontecem sem a fiscalização, sem os protocolos de saúde e sem o distanciamento de mesa, o uso de máscaras. São nessas reuniões proibidas que o vírus se espalha em alta velocidade. São ambientes de super disseminação. As pessoas estão ali aglomeradas, muitas vezes sem os cuidados necessários, colocando em risco a sua própria vida e dos seus parentes. Além do mais, essas pessoas terão contato com outras pessoas que irão disseminar o vírus. Isso é total falta de empatia e egoísmo. A Prefeitura de Prudente criou mais um canal de denúncias. Pelo site da Fundação Inova Prudente, a população pode enviar os flagrantes das festas clandestinas sem que haja necessidade de se identificar. O secretário de Tecnologia explica que o processo é simples e permite até o envio de imagens. Ideia que surgiu para ampliar a fiscalização. A denúncia já transita, ela vai para a Polícia Militar instantaneamente. Ela caminha dentro da Prefeitura pela Secretaria de Desenvolvimento, pela Vigilância Sanitária, pela Defesa Civil. E cada ente toma o conhecimento e tem, então, a possibilidade de tomar uma ação referente a essa denúncia. A intenção do Executivo é mapear, na cidade, os locais mais críticos onde as festas clandestinas acontecem, para intensificar os trabalhos de prevenção. Se nós temos várias denúncias que, na verdade, tratam-se de um mesmo local, nós temos a possibilidade de juntar essas várias denúncias, também com as várias providências e isso vai permitir o quê? Uma ação diferenciada para essas denúncias que se repetem com uma certa frequência.